Na fatologia, página 7, segunda e terceira linhas, poderia falar sobre o entendimento e a eliminação do eufemismo melhoridade, a diversa velhice assumida? Virou moda o uso do termo melhoridade? É, penso que sim. Para a maioria das pessoas nessa etapa de vida, ah, eu estou na melhoridade. Que melhoridade? De repente. A melhoridade pode ser a da juventude, dependendo do aspecto em que ela encare a questão de estar na melhoridade. Quer dizer, a pessoa que também esteja na maturidade e ela gosta do laissez-faire, quer dizer, deixa a vida me levar, a melhoridade é aquela. Mas é igual para a pessoa lúcida, nessa idade, eles têm razão sobre isso. Exatamente. Então é por isso... Eu acho que eu estou na melhoridade, com 81. Eu também penso que eu esteja com a melhoridade, mesmo estando no quase 7, 8. É. Então, esse eufemismo tem que ser cortado. Ela fala 7, 8. Ela não fala o tanto que é. 78. Então, às vezes a gente diz... Olha, professor Valdo, a gente diz assim, 7, 8, esse 7 soa como 6, 8... Você já chegou no 70, eu cheguei no 80. Então. Nós estamos caminhando para o 90. Então, está certo. Então, esse eufemismo, penso, melhoridade, tem que ser cortado do mapa, do contexto, assuma a sua fase do ciclo da sua vida. Eu estou na maturidade ou eu estou ainda na juventude e assim vai. Por quê? Porque a velhice assumida, dentro lá da minha definologia, é o envolvimento da pessoa que já está na terceira ou na quarta idade e que se preocupa com a sua saúde holossomática. E com a capacidade de retribuir tudo aquilo que ela recebeu. E fazendo com tudo isso que ela recebeu, fazer a prática interassistencial. Professor, o assediador pode unir um casal para que posteriormente, através de gravidez, ele assediador, ressome na condição de filho? Se isso for possível, de que modo os amparadores atuam? Os amparadores não controlam, através da preparação, as consciexas que devem ressomar? Os assediadores podem ressomar quando quiserem, sem prévia autorização dos amparadores? Não. Os amparadores, geralmente, olham muito isso aí. Agora, às vezes, um assediador está pensando que ele está fazendo aquilo tudo. E não é nada. Ele está sendo induzido pelos amparadores. Tudo isso tem. Tudo isso eu já li. Professor, tenho 56 anos e estou esperando a aposentadoria para me dedicar exclusivamente à consciência e terapia. Pois escuto as terturas gravadas desde meado de 2012. Não sei se vai dar tempo para aprender tudo que ansei. Qual a idade hoje é considerada a terceira idade, tendo em vista o aumento da expectativa de vida do brasileiro? Não, eu ainda estou trabalhando com aquele processo antigo para não mudar muito, que eu estou esperando aumentar mais a turma com 115 anos. Aí a gente aumenta isso. Mas a minha escala é o seguinte, 65 anos é a terceira idade. E 80 é a quarta idade. É mais ou menos por aí. Agora, a tendência é só ampliar isso, porque todo mundo está vivendo mais de 100 anos. Muita gente está vivendo mais de 100 anos. Eu mesmo estava olhando aí e fiz uma listagem de mais de 70 pessoas. Agora, com 115 anos, já tem um monte de gente com 115 anos. Então, vamos devagar com a dor e ver o que quer que se passa. A vida, 56 anos, você está na metade do caminho, tem muita coisa pela frente. É a hora que você chegar lá. Então, é muita coisa que tem. Agora, procure, a minha recomendação é uma só. É procura se organizar para você tirar partido, principalmente das suas lembranças, recordações, a memória, para enriquecer a sua cosvisão. O problema é ter a cosvisão e deixar a egovisão, a monovisão, a visão curta, pequena. Tem que ser a visão ampla. Amplificar isso tudo. Agora, isso tem, então, cuidado da memória. Com a memória, a gente tem que usar muita folha, muita coisa escrita e muita pasta. É o ideal para ajudar a pessoa. Eu estou falando que eu estou com 81 e eu tenho esse material. E agora eu estou tirando proveito disso. É a melhor fase da minha vida em matéria de pesquisa de tudo que eu já fiz até agora. Agora, eu comecei fazem 76 anos. Eu comecei fazendo isso, eu tinha 5 anos de idade. Foi quando eu fixei o processo de ler e escrever. Minha mãe começou a me ensinar isso aos 4 anos. Aos 5, eu já fazia correspondência, tudo quanto era lado. Já queriam me dar até uma caixa postal. Vocês têm uma ideia de tanto movimento que eu tinha de correspondência. Professor, gostaria de saber o que eu poderia fazer para emagrecer, pois peso 130 quilos e tenho 30 anos. Já tentei de tudo para emagrecer. Dietas, espaço, educação, alimentar, personal trainer, psicólogo. Cheguei até a fazer todo o procedimento para a realização da cirurgia bariátrica, mas desisti um pouco antes. Tenho muita facilidade para emagrecer, porém, por mais que tenha muita vontade de emagrecer, não consigo manter o foco por muito tempo e nem a força de vontade. Luto contra a balança desde a infância e sou muito ansiosa. Há alguns anos desenvolvi pressão alta e hipotiroidismo. Meu umbílico chaca deve estar todo obstruído. Sinto muita dor na nuca. Será que minha obesidade tem a ver com extrafísico? Olha, esse negócio aí é preciso examinar você, né? 30 anos, 130, é preciso examinar. A primeira coisa, esse negócio você falou que você teve em spa, mas o ideal seria você ir no lugar e arranjar uma enfermeira casca grossa, essa de campo de concentração, que possa tomar conta de você para ver tudo que você coloca na boca. Porque se fizer uma dieta durante alguns meses, você vai emagrecer. Não tem jeito, todo mundo é assim. Agora, outra coisa que precisa ser examinada. Precisa examinar a sua constituição física, do seu dinossoma, para ver se você tem, se você é macrosplânctica, se as suas vísceras são grandes, etc, tal. Porque aí não tem jeito você chegar nunca ao meu peso, entende? De 78 quilos. Você não vai conseguir uma folha dessa. Porque se as vísceras são grandes, você é macrosplânctica. O peso é sempre maior e a pessoa é grandona. Então, para isso, teria que examinar você com mais calma, para ver isso aí com calma. Agora, o que eu vejo é o seguinte. O que falta em você é um negócio que a gente faz assim na cara, chama vergonha na cara. Então, vergonha na cara, você tem que arranjar aí uma enfermeira militar para tomar conta de você, para não deixar nada entrar na boca. Agora, veja, há umas perguntas cretinas, que você não falou nada, mas eu não quero te perguntar. Você come chocolate? Você come sobremesa? Você come doce? Como é que é esse negócio? E como é que é comida italiana? Como é que é? As massas? Como é que é que nós... Tudo isso teria que ver com você. Agora, você me perdoa, 130 quilos, mesmo que você seja macrosplânctica, pode diminuir um pouco isso aí. Uma outra coisa, quero só te lembrar. Com 130 quilos, eu não vi ninguém chegar a 100 anos. Todo mundo morre prematuramente. Pensa nisso. Você não está cuidando da vida, você não está dando valor para isso. Agora, o ideal é você emagrecer e fazer alguma coisa útil na sua programação existencial. O que eu estou vendo aí é que falta isso. Porque se tivesse, você já teria se mexido, não estaria desse jeito. Outra coisa, sobre hipotireoidismo, isso faz parte do serviço, que hoje está na moda, esse negócio de hipotireoidismo. Isso é fácil de segurar a barra. E pressão alta, eu não vejo que isso aí mata a pessoa assim, sem mais nem menos. Faz exatamente 53 anos que eu estou com pressão alta. E olha aqui, como é que eu estou. De modo que, vamos devagar com a dor. Você é de Manaus, se você aparecer por aqui, eu vou dar uma geral em você, para te ajudar, no meu ponto de vista, se você quiser. Lucie, você está dando exemplo, assim, na sua idade, você está lúcida, ativa, trabalhando mental soma, e você pensa que a sua EQM contribuiu para você dar uma viragem na sua vida e estar com a disposição que você tem hoje? Foi o upgrade, né? O que foi essa experiência? No meu exercício de vida, a minha primeira EQM ocorreu por volta dos 38, 39 anos de idade, né? Até então, penso que eu fiz uma assistência de uma forma muito pessoal, muito intuitiva, e a partir da EQM, foi o safanão que os amparadores me deram. Falaram assim, menina, acorda, veja onde que você está, veja o que é possível, então, a EQM, embora, seja, né, um traumatismo, ele foi, para mim, um traumatismo consciencial, né? Me acordou. Eu preciso, durante a primeira EQM, eu refleti que eu tinha alguma coisa a mais a fazer. Você teve mais de uma? Eu tive duas. Duas. É. Uma foi complementar, complementando, a segunda foi complementando a primeira, né? Oi? É. Acordar mais. Ou, alguma outra coisa. Bom, enfim, a primeira EQM, ela foi completa para mim, né? Todos, todos os fatos e os parafatos que montam uma EQM, eu passei pelo evento, durante o evento. Então, foi, imagina eu, no contexto onde eu vivia, né? a família e mais a mesologia, de repente, podia me puxar para o contrário, desviar a minha proexis. Então, foi um prêmio que os amparadores me deram, né? Então, antes disso, você já conhecia a conscienciologia? Não, não, não conhecia. Você vai conhecer depois do primeiro. A conscienciologia, ela foi divulgada em 84, né? E a minha primeira EQM foi em 72. Então, certamente, eu estava perdida no planeta, né? E devia, né? De ter a necessidade, eu precisava de reconhecer os cons e eles estavam no meio de campo perdidos. Então, foram dez anos depois de 72 em que eu encontrei as questões da conscienciologia grafados e eu pude perceber através de um curso, do primeiro curso, de uma palestra, eu fiz, antigamente, era P1, P2, P3 e assim foi CP1, P4, CP1, CP2, foi, entendeu? e foi a minha boia, né? A Cris, outro dia, me fez um comentário que, que durante a minha viagem, as viagens e as duas últimas foi no mar, né? E o que que eu tinha que pesquisar, o que que é que o mar tem a ver comigo, ou o que que eu tenho a ver com o mar? Mas é assim, foi uma boia a primeira EQM onde eu pude ser resgatada. E a segunda foi depois de já ter conhecido a conscienciologia? Não, foi antes também, antes também. Então foi o tempo de uma década pra eu tomar conhecimento, né? Da teática, da conscienciologia, porque eu resgatei a minha consciencialidade na primeira EQM. Que eu tomei conhecimento que nós não somos só o corpo físico. E o que foi que mudou da Lucy antes e depois das EQMs? Que proporcionou essa mudança? Eu gostaria de, de repente, cada um refletir, eu tô aqui há 14 anos, né? Que quem me viu e quem te vê, né? tá aí disponível. Mudou muito. Mesmo, então, eu tava dizendo assim, que eu fazia a assistência enquanto eu trabalhava como professora. Em todos os níveis. Mas era de uma forma ainda deixando a desejar, né? Então eu não tinha o conhecimento. hoje eu já tenho conhecimento do que é fazer uma assistência, né? Eu já pratico a Tenebs há mais de uma década, 16 anos, e eu acho que mudou muito, muito mesmo. Né? Eu ter deixado, presta atenção, no meu contexto de filha, de descendente de árabes, eu ter deixado a família, e isso pega no pé de todos eles, né? E estar aqui em Foz do Iguaçu. Né? Então, só isso já foi o pulo do gato. Tenebs